E galera, salve e salve a todos, manos, ó Hoje aí, vou estar mostrando pra vocês como eu peio o meu cano, mano Germancano veio aí nas últimas atualizações E tá um absurdo, galera Se você aí quer usar até no seu time principal Ou se você quer usar no time do Brasileirão, do Fluminense Enfim, na sua seleção Galera, vale muito a pena Vou estar mostrando aqui a ficha que eu deixei pra esse cano, mano Ele tá monstro, tá? E hoje também, a gameplay que eu já fiz com ele aí Que vocês vão ver, galera Ele tá insano Marcou 5 gols, mano 5 gols E é óbvio que o maluco iria quitar, né? Eu já iria quitar no terceiro, é claro, né? Deixe seu like, se inscreve, compartilhe com geral esse vídeo Fala que é só que temos todo tipo de conteúdo de futebol, mano A moral de vocês é sempre fundamental Para o crescimento do canal Galera, lembra a todos vocês que a nossa Slav está no canal secundário Se você ainda não assistiu, passa lá E ajuda aí o Baró Que tá, mano? Fortaleza lá, galera Temos as redes sociais também agora aí Arroba Barão e Games, tá? Tamo no Twitter, no TikTok E também no Discord E se você quiser colar com nós É uma honra imensa contar com todos vocês Vamos lá, mano Ver esse Germancano Então, beleza, galera Óbvio que tamo de volta aí, manos Ó, aqui, ó Germancano, tá? Eu já tinha upado ele Vou estar mostrando a ficha que eu criei aqui Para o Germancano Ó, tá aqui, ó Beleza? Ah, Barão Como você fez, ó Vocês vêm aqui Tá? Dá uma olhadinha Eu acho que eu não consigo mostrar mais no treino Deixa eu ver aqui Não consigo, tá, mano? Mas não tem problema É só vocês olharem aqui Deixei 99 no posto de bola Que é o que eu uso, né? Você tem que olhar aqui O estilo que você joga, tá? E aqui, ó Só você pegar o bizu Talento ofensivo Deixei de 89 Beleza? Finalização Deixei de 89 Beleza? Cabecei o 71 74 Curva Tá? Vai descendo aqui para baixo Você vai ver 70 e 78 De velocidade Você vai colocando o seu Igualzinho Quando você for o pá aí, tá? A força no chute Tá? O equilíbrio E a resistência Não, não tem como errar Se você olhar dessa forma aí Tá? Colocar Do jeito que eu botei os atributos aí Quando você tiver upando o seu Germancano aqui Mano Você não consegue errar Vai ficar igual o meu E vai ficar muito insano mesmo, tá? Qualquer coisa Você dá um pause Ou você tira um print aí Dessa minha ficha aqui do Germancano, tá? E as habilidades que ele vem aí O controle de solo Controle cavadinha Finalização acrobática Toque de calcanhaço De primeira Passe de primeira Especialista em pênalti E liderança, tá mano? Agora eu vou estar mostrando para vocês Essa gameplay, mano Cinco gols Germancano Marcou, rapaziada Vamos lá? Nem toda partida Marca o ponto final de um campeonato Ou é decisiva Como um mata-mata Mas toda partida Tem sua importância Dentro de um certame E muitas vezes Também tem coisas Dessemeradas e divertidas Quase batendo 200 likezão aí, hein? Quase, quase, quase Quase O que a gente espera hoje É ver um bom jogo Com muita ação E muitas oportunidades criadas É o que a gente espera também Um dos mais conhecidos estádios do planeta O sonho de muitos atletas É pisar no gramado Deste local mundialmente famoso E para quem não percebeu A ação já começou Um jogador que honra A longa tradição De grandes laterais esquerdos Ofensivos do futebol brasileiro Roberto Carlos Não é o rei Mas poderia ser Ele jogou Cano Golaço, hein? Rapaz Rapaz Golaço Golaço, hein? Golaço Golaço Não tinha como o goleiro pegar essa bola E o placar foi inaugurado Esse jogo promete Esse time dá gosto de ver jogar Milton, que bacana Mandou a bola direto para o ataque Agora é com o Messi Lá vem o time Subindo para o ataque Chegou cortando na hora H Era uma boa chance Não sei como foi O Campos malvadão O Campos malvadão Fazendo gol E é, pessoal Não é difícil não, né? Mas se sai o gol, tá beleza Olha que... Mano do céu Já pensou se vai no gol, véi? Já pensou? Já pensou? Esse é o nosso PES Pô, fez nosso E-Bug O Vasco, ele fez... Melou! Caralho, mas acerta um chute, véi Só fica ele na sobra E acerta um chute, véi Tá doido Chuta mesmo, chuta mesmo Chuta mesmo, né? Agora pode ser xingado mesmo também Bruno Guimarães do PS4 Queria tirar ele na minha principal, Fred Do Bruno Guimarães eu gostei, mano Pra MLG Tinha uma carta boa pra caralho Pô, Taylor Eu dei mole aqui Eu vou ter botado o campo Passou no 90 Mas eu vou comprar outro, mano Germantano! É, eu acho que Gabigol Fica no banco, né, mano? Gabigol fica no banco, né? Fala, Zezé Bom dia, cara Gabigol no banco? Rapaz Se meter hat-trick já era, hein? Eu acho que o Cano é homem de área ainda, mano O time fica em uma posição muito mais tranquila Com dois gols de vantagem Bom, meu caro Milton Você sabe que eu não sou de ficar em cima do muro Eu sou mureteiro mesmo Eu sou muro, Bet Mas dessa vez eu vou ficar mesmo em cima do muro Não tem a menor ideia do que vai acontecer depois do gol E o Matheus é muito burro Roubou! Roubou o Campas! Ninguém te para, Speed Campas! Ninguém te para, Speed Campas! Speed Campas! Tocou! Ah, achei que era o Cano, mano Achei que era o Cano, velho Tebolowski Eu tô achando que esse cara vai quitar, pô Só acho Pô, galera Bora bater 200 likes aí, pô Falta 3 pra nós bater Deixa que ela morar pra nós Fez um contra-ataque de almanac De tutorial Roubou a bola Trocou passes E chegou ao gol adversário Agora no placar 3 a 0 Pois é Preciso ter sorte na vida Quando você não faz as coisas direitinho Alguém pode fazer pra você, né? Abriu o jogo pela esquerda Quis fazer tudo sozinho Desperdiçou uma boa jogada Está em boa posição O chute Boa defesa Tem horas na vida que a gente precisa arriscar, né? Mas talvez não fosse essa hora Recupere e sai pro jogo Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim Tem que aproveitar Recebeu em boa posição O Cano está impedido Bandeira marcou Fabinho Melo Ganhou a disputa de bola com autoridade Retomaram a bola na hora O Ceboninha também Ele dá uns dribs Só se livrou da bola Ele faz um toque duplo Ele sai com o elástico, mano O Ceboninha também Mete um toque duplo Ele sai com o elástico Do nada Vamos lá, pessoal Já tem jogo no segundo tempo E olha ele Germancano Rapaz, mano Tem que respeitar o Germancano mesmo, viu, bai? Rapaz Tem que respeitar o Germancano, pô Ele realmente foi muito feliz na finalização Três Três Pronto, agora é hat-trick Hat-trick do Cano O Cano é malvadão, é imparável Já dá pra dizer que a fatura tá liquidada Ele vai continuar tendo problemas Se continuar jogando só de costas pro gol A defesa não tá deixando o cara dominar e girar pra finalizar Bom corte, hein? Tava muito ligado no lance Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível Arturo Vidal Será que é o hat-4? Hat-4! Nossa Senhora! Hat-4! Hat-4, velho Caraca, mano Hat-4, velho Rolocompressor, avalanche, divisão, panzer Pode dar o nome que você quiser, Milton Pra equipes vencedoras assim Difícil é os perdedores engolirem o resultado desse Mais um gol dele no jogo Será que eu meteu o hat-5, pô? Que exibição de gala Hatch-5! 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 Rapaz! Maravilha de defesa! Uma aula! Uma palestra de contra-golpe Pegou a defesa completamente desarrumada Um pouquinho mais de categoria na conclusão E era um golaço Faz o L Dinheiro bancando, né? Tem que esperar passar esses anos de eleições aí, pô Não, a galera vai achar que é outra coisa aqui, tá ligado? Cantou o Fagner Colocou na área Germán Cano E olha que ele é homem de área, viu? Cantou o Fagner Lindo lance Sai de um Tocou Ainda ele Soteldo Virou Tocou Germán Tocou Ai, não tem que jogar pra frente Sem querer o toque E o time retorna a poste de bola Canovski Puta senhora, mano Aí, eu vou falar pra vocês Já teria que estar também no terceiro gol, mano Ele foi um pouquinho afobado, né, Milton? Talvez não fosse o caso Deivinho e Mural Tem eles aí, Deilo? Se tiver, eu vou contar Ai, obrigado, amigo Você é um amigo Vem, Canovski Fazer o Hatch-5 Cano 1, 2, 3 3, 4, 5 Hatch-5 Hatch-5 Cinco vezes Canaldinho Gaúcho Hatch-5, mano Hatch-6, Hatch-6 Campa Tocou Era pro Cano Jogou a bola lá pra frente Roubou Rouba de novo o Gomes Felipe Luiz Vai pra área, Germán Cano Vai pra área, Germán Cano Vai pra área Colocou Canovski Nossa, que hora ele pulou, mano Vou dar moral pra ele, hein Tem que mostrar mais qualidade do que isso É É Você é o negão de tirar o chapéu Não posso dar mole, senão você é crel Eu acho que eu tô no colo nesse jogo Ele é, meu irmão Ah, daqui tá quase no final não, né, mano A gente leva a bola pra casa, deixa Até agora, pô Porra, quitou, mano Quitou, velho É Tá aí Canal de um gaúcho Hatch-5 Então é isso aí, galera Deixa seu like Se inscreve A gameplay foi muito insana aí Com o Germán Cano, tá O amigo lá foi foda, viu Aguentou até o quinto gol do Germán Cano Beleza, mano Não se esqueça, mano Deixa o like pra apoiar A moral de vocês é muito fundamental Para o crescimento do canal, galera Tamo rumo a 70 mil aí Eu quero crescer demais Fazendo muito mais coisas aqui pra vocês também Lembrando que a nossa live está lá no canal secundário É o Lives do Barovski Tá aqui na descrição também Pra vocês seguirem lá Valeu Satisfação a todos, mano Tamo junto Fui, galera